O que é preso no pesadelo ou paralisia do sono? Tá rolando. Mas foi algo que me intrigou. Enfim, nunca tive paralisia do sono, pelo menos até essa madrugada. Mas por incrível que pareça, sempre tive a curiosidade de como seria passar por uma experiência dessas. Tive um dia normal, como sempre, então não sei o que poderia ter levado ao ocorrido. Quando mais novo, por volta de 11 anos de idade, eu tive um acontecimento um pouco traumático. Mas já resolvido nos dias atuais. Então, nessa madrugada, tive um pesadelo relembrando todo aquele acontecimento. Que por sinal, não havia motivos para me lembrar do ocorrido. Devo dizer que foi um pesadelo horrível. Mas como em todo pesadelo, o comum seria acordar logo após o sonho. Mas não foi isso que aconteceu. Como o normal, eu recobrei a consciência, mas o meu corpo não se movia de maneira alguma. Sequer conseguia abrir meus olhos. Mas sabia que estava no meu quarto. Sentia o meu corpo e até mesmo o lençol que me envolvia. Mas o meu corpo não me respondia de maneira alguma. E para completar, aquele pesadelo que eu estava tendo, ainda continuava a passar pela minha mente. Não conseguia me mover ou mexer os olhos. Apenas ficava lá vendo todas aquelas imagens na minha cabeça. Até que do nada as imagens daquele pesadelo pararam. E finalmente eu consegui voltar a me mover. Logo me levantei e liguei o celular para ver que horas eram. E sequer eram duas horas da madrugada. Voltei a conseguir dormir de novo por volta de 3h40. Com muito medo de acabar sonhando com aquilo de novo. Gostaria muito de saber se alguém já passou por algo parecido com isso. Beijos, Ana. Adoro muito seu canal. Desejo sucesso a você. Muito obrigada. Um beijo para você. Porque assim, tem a paralisia. A explicação da paralisia. Que é realmente essa. A sua consciência voltar, mas não voltar por completo. Então você não tem... Porque quando você sonha, você dorme. É desligado o comando para o resto do corpo. Porque senão você ia ficar sonâmbulo. Você vai correr no sonho, você vai correr na vida real. Então meio que ele desliga. Você vai ter os sonhos, mas você vai ficar desligado. E a hora que você acorda, de repente dá um defeito aí. O seu... A sua consciência volta, mas o seu corpo não. Tipo, esquece de ligar o botãozinho de mexer o corpo no cérebro. Entendeu? E aí, por isso que você está lá, mas não está, né? Não consegue mexer. O sonho continuar passando na cabeça é estranho. Porque geralmente a gente volta, pode ter até alguma visão, alguma coisa. Mas aqui, né? Quando você está aqui agora, continuar vendo o sonho, mas tendo a... Sentindo a cama e tudo. Como se estivesse vendo uma TV? Vendo o sonho ainda? Bom, não sei. Pode ser que seja uma clássica paralisia do sono. Não, tipo uma explicada paralisia do sono. Porque algumas paralisias, eu acredito que realmente pode estar uma coisa ligada com a outra. Não sei. Vem acompanhada ali. Eu não sei se é só alucinação, não. Mas alguma coisa está ali. Eu acredito que assim, como a gente fica nesse meio termo, aí voltei... Quando a gente sonha, a gente sai do corpo, né? Dizem e tal. E a gente sai do corpo na hora que a gente sonha. Que a gente dorme e tal. A gente está no astral, está lá. Não sei se é no astral, mas está fora. Não está mais no físico. Aí você voa, né? Não sei o que lá e tal. Aí, às vezes, a gente volta e não volta direito. Volta, mas não volta. E aí que a gente tem. Fica meio que paralisado. E vê ainda essas coisas que estão no lado astral. Mas aí, no seu caso, você continua o sonho. Então, por isso que eu digo que eu não sei se foi uma paralisia dessas. O porquê do sonho também, eu não sei. Bom, é você que vai entender os significados aí do que pode ter acontecido ou não. Ou pode ser realmente só uma paralisia dessas. Que o corpo ia voltar e não voltou. E ficou travado por um tempo. E, sabe? Ficou travado no sonho, na realidade. No sonho, na realidade. Até voltar ao normal completamente.